Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui comigo está tudo ótimo, está melhorando a cada dia. Vocês podem perceber que eu já tô com a voz mais limpa, tô com a respiração mais firme assim, mais tranquila. E vamos embora, vamos fazer tapete, vamos mexer com um barbante, vamos só maneirar um pouco por causa da Renita. Eu fiz acho que esse aqui é o segundo tapetinho, né, na cor verde água, que o primeiro foi esse aqui, esse é o segundo tapetinho no verde água que eu tô fazendo, porque agora eu quero acabar com esse verde água, ele tá assim pessoal, com um pouco de penujinha branca, sabe, assim por meio, outras fibras, né, e a gente tem que tá tirando ele, e ele tá bem seco assim, para trabalhar esse barbante Auro Roma, sabe, ele tá bem difícil para trabalhar, mas a gente consegue. esse aqui, essas faixinhas que eu coloquei aqui, são do Eco Brasil, número 8, peguei e misturei, porque tá aqui, eu não tô usando, porque tá, porque fio 8 eu não uso, né. Vou medir, vou pesar para vocês verem, aqui, esse é o tapetinho da hashtag da Luciana Erlich, espero que vocês gostem, e deixa eu medir aqui, vamos parar de falar, que eu começo a falar muito, eu me embanando tudo aí, começa a tossir. 67 de comprimento, aqui para mim ele tá enorme pessoal, enorme mesmo, mas deu 67 de comprimento, quase 70. E de largura, olha, 49 de largura, 49, ele ficou bem largo. Fechei aqui pessoal, porque a criançada resolveu chorar, agora não são meus, tá? Crianças do vizinho. Foi mal pessoal, mas vai, meu vídeo vai assim mesmo, porque se eu for ficar falando muito, eu vou acabar tossindo, tá bom? Então eu vou mandar o vídeo assim mesmo, beleza? Vamos ver quanto que vai dar, vamos ver o peso, 341. Ele ficou bem pesadinho, né? Bem pesadinho mesmo. Mas, é porque eu fiz ele, ele quase todo, ele ficou quase todo fechado, né pessoal? Então ele ficou assim, muito, muito, muito bom. Eu já acabei de fazer a blocagem nele, e daí ele fica me dando um pouco de canseira no nariz, por causa do barbante. Porque o cheirinho já saiu, mas assim, o cheirinho dá uma coceirinha no nariz, mas não faz, não faz tanto mal, e não me dá dor de cabeça, nada. Não me ataca a renito. É mais de uma coceirinha no nariz, que da hora que eu tô mexendo com o barbante. É bem, é bem tranquilo. Eu adorei. Eu, dá vontade de ficar só olhando assim, porque ele ficou muito lindo, ficou muito lindo mesmo. Esse é um pink, né? Da Eco Brasil, que eu ganhei, que veio junto na caixa. E, só pra vocês terem uma ideia, e ele tá todo aqui ainda, ó pessoal, tá todo aqui. Roro oito eu não uso mesmo, porque me dói minha mão. Tem que fazer muita força daí, pra tá fazendo, sabe? Então, meu tapetinho de hoje é esse. E, espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Pessoal, eu só fico tirando aqui, porque eu tô vendo os pelinhos, porque depois eu vou guardar as fibras, né? No meio. Depois eu vou guardar, eu sei que eu vou esquecer de tá tirando, e também faz parte, né? O barbante ter essas fibrazinhas, tá bom? É, eu falei já que é barbante Euro Roma, e Eco Brasil, é só esse, essas duas, dois detalhes que eu coloquei aqui. E, ele é feito na base fechada, né? Eu, eu gostei muito de fazer essa base, porque ela é bem mais fácil do que, do que colocar os cinco pontos aqui. Eu achei mais fácil assim, bem mais rápido também, bem mais rápido. Pra, pra quem tá começando a fazer base agora, né? Tipo, base fechada sempre foi o meu fraco. Daí, eu fiz três carreiras de base fechada, né? Daí, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras no verde água. Uma carreira no verde, ó, no pink, mais uma carreira no verde água, mais uma carreira no pink. A carreira fechada e o bico, tá, pessoal? Então, esse aqui foi o meu tapetinho de, de ontem, que eu podia, tinha que ter gravado, mas, mais à noite, se der tempo, eu venho gravar o outro, senão vai ficar pra amanhã também. Beleza, pessoal? Obrigado, até mais, fiquem com Deus. E até mais.